Não podem faltar as frutas na casa da família Galvão. Rafael foi ensinado desde muito cedo a importância de priorizar os alimentos naturais. Mas foi na pandemia que ficou ainda mais consciente. Após a pandemia, de fato, a gente começou a cozinhar mais em casa, que já era um hábito, e a consumir alimentos de melhores qualidades. A gente não parou com os ultraprocessados totalmente, ainda tem uma coisa ou outra. Mas, em geral, a gente não consome muito. A gente come muita fruta, muito legume. Mas só que nesse mesmo período da pandemia, grande parte da população brasileira sofreu impacto negativo na alimentação. É o que revela os dados coletados pelo Instituto da Tafolha, numa parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, nos anos de 2019, 2020 e 2021. Divulgados agora, o estudo indica um aumento no consumo de alimentos ultraprocessados por adultos, uma alta no consumo de refrigerante, biscoito doce, recheado, bolinho de pacote, embutidos, molhos e refeições prontas, e uma diminuição significativa no consumo de cereais, hortaliças, frutas e sucos de industrializados, além dos ovos. É a partir do momento que o alimento sofre um processo, ali não é o alimento mais in natura. Então, o alimento ultraprocessado é porque ele sofreu vários processos pela indústria alimentícia. E cada vez que aumenta esse número de processos, ali a gente tem menos nutriente e mais produtos adicionais pela indústria alimentícia. Esses produtos que vão fazer que esses alimentos durem mais, tenham mais tempo de vida de prateleira. Esses produtos que dão mais paladar, dão cor, e com isso a gente tem menos nutrientes. Através dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, junto aos de mortalidade no Brasil, foi estimado que 57 mil pessoas morrem prematuramente a cada ano por consumirem alimentos ultraprocessados, o que corresponde a 10,5% das mortes precoces de adultos entre 30 e 69 anos no Brasil. O cruzamento de informações feito por pesquisadores da USP foi divulgado este ano. É fundamental prestar atenção no que irá ingerir ao ler os rótulos. Às vezes nas embalagens a gente tem até a palavra fit, né? E justamente quando um leigo pega aquela embalagem e não tem a noção que ali, às vezes, tem um açúcar na composição com outro nome, né? Então ficar mais seletivo também a lista de ingredientes, diversificar, atento a ler a lista de ingredientes dos alimentos que nós estamos consumindo. Então, assim, quanto maior a lista de ingredientes, mais produto tem adicionado ali pela indústria alimentícia e menos nutrientes a gente tem. Então, na verdade, o segredo é a gente consumir em maior quantidade da nossa rotina os alimentos que não têm rótulo, né? Que são a comida de verdade, né? Diversificar a variedade de frutas, de legumes, de verduras, né? Boas fontes de proteína, como, por exemplo, o ovo que não tem rótulo, né? Então, boas fontes de gordura também, gorduras anti-inflamatórias, como azeite, o abacate, oleaginosas. Apesar de ainda consumir alguns ultraprocessados, Rafael fica de olho nas informações nutricionárias. Tipo, por exemplo, essa aqui é uma mostarda que ela gosta muito e ela fala que é muito mais saudável que as outras, né? Que é só o grão ali, o vinagre, outros ingredientes. Então, ela sempre fala isso para ler o que está na embalagem, né? Quais são os ingredientes do que você está comendo. E é importante, né? Você saber de fato, porque eles escrevem, né? A gente só não lê. Durante o levantamento da Universidade de São Paulo, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, foi perguntado aos entrevistados quais alimentos consumiram no dia anterior. Refrigerante foi citado por 33,2% em 2019, por 32,7% no ano seguinte e chegou a 42,4% em 2021. O item mais mencionado entre os ultraprocessados envolve margarina, maionese, ketchup ou outros molhos industrializados. Em 2019, metade dos participantes disse ter consumido um desses itens no dia anterior ao levantamento. Em 2021, foram 58,6%. Então, nós devemos ficar cada vez mais atentos a esses rótulos e cada vez mais seletivos de como vamos nutrir o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo é a nossa casa, a nossa morada, então precisa estar saudável. Então, a melhor forma de a gente nutrir o nosso corpo é a gente descascar mais e desembalar menos. Então, vamos lá.